Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, o Carnaval avizinha-se e eu decidi sentar-me aqui no meu tocador e trazer-vos um look colorido utilizando a paleta do James Charles. E vou falar um bocadinho com vocês, vai ser um género de maquilho e fala, bem descontraído. E mostrar-vos também um dos meus looks favoritos que eu faço com a paleta, porque a paleta é super colorida, é super divertida, por isso eu espero que vocês gostem. Woo! E se vocês gostam deste tipo de conteúdos aqui no canal, deixem-lhes já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. Vou então começar aqui por prender o meu cabelito e antes de começar, vou mostrar-vos a paleta assim por completo para vocês ficarem entusiasmados, porque eu cada vez que olho para esta paleta é tipo de hoje na terra, literalmente. Vejam só, que coisa mais linda da vida. Eu sou completamente apaixonada por esta paleta e hoje talvez eu vá para os amarelos, porque uma das coisas que eu mais adoro fazer é um olho amarelo, acho que fica lindo. E também podemos brincar um bocadinho com os laranjas, fazer aqui um bocadinho de pandan com o meu blazer de hoje e vai ser um look que depois vocês podem variar consoante as cores que vocês desejarem. Vou posar aqui então a nossa blusura e vamos começar hoje pelos olhos, portanto, eu vou utilizar um corretor como primer, que eu adoro fazer isto, para que as sombras fiquem mais intensas e também para servir de base, para que a palpebra fique o mais certinha possível e uniforme. E vocês pessoal, como é que correu a vossa semana? Como é que tem sido as vossas aulas? O vosso trabalho? Esta semana para mim foi um bocadinho uma struggle, não vou mentir, porque eu sinto que ultimamente anda a pôr demasiada pressão em cima de mim e a querer sempre trazer conteúdos diferentes e às vezes é bom voltar às origens, sentar-me aqui e falar de maquilhagem, falar de beleza e eu sinto que por um lado quero trazer coisas diferentes e quero trazer-vos conteúdos que vocês não sintam que encontram em mais lado nenhum, mas por outro lado eu sei que muitas pessoas chegaram até mim através deste conteúdo, através da maquilhagem, que é uma coisa que eu adoro e eu deixei, por exemplo, de fazer muita coisa de maquilhagem, eu acho que já não fazia algo relacionado assim mesmo à séria com maquilhagem, sem ser um desafio ou uma brincadeira, desde o ano passado e portanto eu sinto mesmo que por vezes tento divagar tanto que acabo por não me centrar nas coisas que eu também gosto e sempre fiz aqui no canal e vocês também gostam, portanto eu hoje acordei com o espírito de eu não vou criar pressões, vou fazer coisas também que eu sei que as pessoas vão gostar, apesar de serem um bocadinho mais generalistas como maquilhagem e moda, por vezes nós nem damos conta que entramos nessa espiral de negatividade perante o nosso pensamento e aquilo que nós queremos fazer mas acontece e faz parte da vida e nós temos que saber lidar com isso e eu hoje acordei e pensei, já chega girl de fazeres drama na tua cabeça faz coisas que gostes e simplifica a vida porque sinceramente estás a complicar tudo porque é muito fácil de entrar nessa espiral mas hoje acordei com um bom espírito, um bom mood e então pensei logo, não, vou pela make-up porque eu sei que é uma coisa que eu adoro e que me deixa sempre muito feliz todos os dias por isso é mesmo isso que eu vou fazer vamos então pegar na nossa blusura e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar neste branco e num pincel assim bem larguinho e vou colocar em toda a minha palpa este tom branco vai ser a nossa base porque como o corretor é líquido, convém vocês sempre aplicarem um pozinho até mesmo para ser mais fácil de esfumar e tudo portanto eu vou colocar mesmo este branco em toda a palpa eu este ano quero mesmo obrigar-me a usar mais cor e ser mais experimental com a minha maquiagem porque uma coisa destas, como é, é difícil resistir e esta boleta do James é super completa eu já sei que provavelmente vocês vão me perguntar vocês podem comprar online mas normalmente está sempre escutada portanto eu tive a sorte de ter uma subscritora super querida que me trouxe de Londres e eu fiquei super feliz porque existe uma Morphe em Londres então eu fiquei mesmo mesmo muito feliz porque consegui também oferecer à minha irmã no Natal foi na altura de Natal e foi muito feliz porque é uma paleta que eu adoro e sou completamente apaixonada e aliás vocês têm no canal da Ritinha uma review que eu até lhe emprestei esta paleta para ela poder experimentar porque ela também estava mortinha para experimentar ela também adora maquiagem e ela fez uma review mais completa portanto se vocês quiserem ver eu vou deixar o link aqui em baixo agora sim preparem os vossos corações porque vamos começar com a nossa cor e eu vou começar aqui por este laranja que eu acho muito lindo e não se preocupem nem fiquem assustados porque nós vamos fazer um cut crease um middle cut crease, não vai ser total mas primeiro nós vamos começar então por criar aqui um esfumadozinho no nosso olho e a ideia é mesmo utilizarmos tons assim um bocadinho mais tchanã e o efeito vai ficar muito louco claramente eu estou a utilizar esta oportunidade do carnaval para vos trazer um look mais colorido mas obviamente vocês podem utilizar no dia a dia se vocês gostarem de cor ou até mesmo para um evento especial uma coisa assim um bocadinho mais tchanã se vocês gostarem de cor acho que é uma excelente ideia e estão a ver como a sombra está a esfumar melhor por termos a base branca por baixo porque acaba por ser muito mais simples o pincel também desliza melhor o pigmento também funciona melhor tendo algo por baixo para reforçar o esfumado portanto normalmente é sempre uma das melhores dicas principalmente para quem não tem muita facilidade em esfumar sombras é uma das melhores dicas de sempre vou agora utilizar o amarelo com o pincel de esfumar também e vou tentar colocar aqui também no cantinho para fazer um reforço ao laranja e tentar puxar a cor aqui mais para o centro claro pessoal que vocês estão super livres de fazer a escala de cores que quiserem fica muito giro por exemplo azul com verde ou amarelo com laranja como estamos a fazer agora podem utilizar também neutro se vocês gostarem mais mas para o carnaval eu acho que fica sempre super giro vocês pelo menos no carnaval a riscarem com cor estou a utilizar agora um castanho só para intensificar ligeiramente aqui o cantinho e ele por acaso como vocês podem ver ele é assim já meio alaranjado portanto vai corresponder muito bem assim aos tons que nós gostamos nossa paleta de cores com outro pincel vou aqui pelo perímetro do nosso esfumado e vou-lhe dar um toque mais colorido como vocês podem ver porque por vezes perde-se um bocadinho as cores no esfumado e se vocês fizerem isto vai dar um ar mais colorido e divertido ao esfumado e vou pegar logo aqui no iluminador também da paleta e venho aqui acima e vou também esfumar juntamente com o amarelo que já aplicaram se vocês precisarem também podem reforçar com o pincel de esfumar novamente e eu estou a vir aqui mais ao cantinho até para dar uma reforçada aqui no canto interno acho que é sempre muito lindo e eu tenho sempre esta tendência que comece a fazer um olho e fico tão entesiasmada principalmente quando são olhos assim meio coloridos é um entesiasmo que comece a fazer isto e depois é que faço o outro portanto eu vou assumir e vou fazer isto todo em câmera com vocês e depois faço o outro para não estar a repetir exatamente os mesmos passos é mais fácil para vocês preparem já os vossos corretores porque vamos então fazer o nosso cut crease e convém vocês utilizarem um pincel assim achatado e mais durinho para conseguirem mais precisão portanto é isso que eu vou fazer vou então aplicar aqui um bocadinho de corretores e vamos tentar seguir uma linha imaginária que vocês consigam percepcionar aqui um bocadinho acima da vossa linha do côncavo estão a ver? eu tenho a minha dobrinha aqui bem abaixo porque o meu olho é assim mais gordinho portanto a ideia é sempre fazer um bocadinho acima dessa linha por isso fechem assim o olho e vão dando assim pinceladas bem leves e tentem começar a puxar o mais certinho possível para cima acreditem quando vocês começam a ganhar gosto por cut crease e a aprender como se faz vocês não vão querer outra coisa porque a maquilhagem fica elevada a mil por cento e eu vou só fazer assim metade vou só fazer mesmo metade do meu olho praticamente porque não só é mais fácil não vamos mentir e para mim acaba sempre a resultar melhor do que o cut crease total e agora vamos fazer exatamente o mesmo processo que fizemos no início ou seja, vamos passar um bocadinho de sombra branca por todo o corretor só para intensificar o cut crease neste caso mas também para que o corretor depois não vá para sentires que nós não queremos eu vou apostar por um amarelo porque eu adoro amarelo portanto let's go vamos então aplicar aqui no centro porque eu não quero que comece logo no amarelo isso vamos dar espaço ao branco e começar a puxar ligeiramente aqui para o canto inteiro então vai ficar sempre com um espacinho aqui mais branquinho porque é onde eu quero colocar o iluminador e ficar com um ponto de luz ali bonitinho então vocês podem ir e colocar no centro e depois começar a partir para o lado que vocês querem como eu fiz apenas meio vou utilizar exatamente os mesmos tons que eu utilizei para fazer o esfumado e vou então retirar aqui esta linha vocês conseguem ver claramente que foi uma linha que foi criada pelo corretor e vamos tentar esfumar aqui ligeiramente para deixar de ver esta diferença aqui as alergias ultimamente andam a atacar-me de uma maneira que não vos passa pela cabeça pessoal ou seja, tenho andado com crises de sinusite ando com o nariz sempre vermelho pareço o Rodolfo sempre com vontade de espirrar enfim, não tem sido fácil quando começa assim a vir aquele tempinho mais de primavera esqueçam eu fico completamente queó depois o solução para mim passa pelos antihistaminicos e eu fico uma moleza com um sono que é ridículo e eu sou aquela pessoa que primeiro não gosto de tomar medicação sou dessas e para além disso dá-me uma sonolência os antihistaminicos que eu fico completamente que é ao ponto de não conseguir levantar a cabeça portanto não é de toda a minha sensação favorita do mundo principalmente quando eu não gosto de estar quieta e parada e doente mas pronto tenho que saber lidar peguei agora neste eyeliner que é o Roller Liner da Benefit eu nunca utilizei portanto vai ser a primeira vez oh meu Deus já fiz as meias aaaaaaah dilema eu normalmente começo sempre pelo canto não sei porque é que me fui a venturar no meio enfim ainda por cima é um eyeliner que eu não conheço mas vamos lá então amei este eyeliner ele é super fácil de utilizar até é demasiado fácil porque vocês basta encostarem a caneta que ela facilmente pinta então eu já fiz aqui um pequeno erro mas aquilo que eu vou fazer para tentar remediar é utilizar mesmo a sombra deixar secar o eyeliner que eu já fiz isso e tentar colocar por cima para retirar aqui este pintinho preto o nosso eyeliner já está concluído finalmente depois daquele pequeno desastre aqui mas o próximo passo é curvar então as nossas pestanas eu vou usar então este Corvex um bocadinho só para as levantar e depois máscara eu vou utilizar esta da Roller Lash da Benefit também e esta eu já a utilizei e adoro esta máscara se vocês quiserem podem deixar assim e não se aventurar nas pestanas falsas eu obviamente que o vou fazer principalmente a desculpa de carnaval é espetacular para começar a usar as pestanas falsas se vocês não estão habituados portanto eu vou aqui pegar nas minhas pestaninhas e aplicar e vou utilizar uma coisa super subtil vou utilizar o meu cemitério de pestanas primeiro de tudo que eu guardo nesta caixinha da 5 e eu normalmente utilizo várias vezes as minhas pestanas e é por isso que eu chamo o cemitério das minhas pestanas porque é até dar mesmo já não me lembrava mas eu tenho aqui no meu cemitério umas pestanas lindas que eu recebi até recebi quando encomendei a minha peruca cor de rosa e eles enviaram-me estas pestanas que são assim um bocadinho mais dramáticas portanto vai ser isto que eu vou utilizar hoje e elas ficam muito lindas no olho eu já as utilizei até mesmo com uma make-up mais simples e ficam super bem juro-vos que gostava imenso de saber onde é que as posso comprar porque resultam muito bem apesar de terem a banda um bocadinho mais grossa elas resultam muito bem porque moldam-se muito facilmente ao olho e eu estou aqui há imenso tempo a falar do carnaval e ainda não vos perguntei pessoal quais é que são os vossos planos vocês estão a pensar em passar o carnaval a algum lado vão festejar não vão festejar eu este ano não sei muito bem como é que vou fazer ainda se vou a algum lado este fim de semana ou não mas logo se vê normalmente os meus planos de carnaval são bem em cima da hora portanto me liguem um dos melhores carnavais que eu já passei foi em Torres mas também adorei passar em Cisimbra aliás eu costumo ir muito mais a Cisimbra do que a Torres a Torres fui só apenas uma vez e adorei a noite foi super super divertida quando a cola já estiver assim mais ou menos sequinha passem um bocadinho de eyeliner por aqui não sejam ir nas roxinhas durante muito muito tempo que eu não passava nada então ficava mesmo a banda da cola a ver-se mesmo que ela seja transparente às vezes vê-se principalmente quando vocês utilizam um eyeliner bem preto por isso passem sempre um bocadinho assim podem mesmo dar assim umas pontadinhas com o vosso eyeliner para com o vosso eyeliner sim com o vosso eyeliner caso vocês tenham receio de engrossar podem dar assim mesmo umas batidinhas e resultou super bem e como vocês podem ver aqui no processo eu quando estava a aplicar a máscara aqui ficou um bocadinho preto umas pintinhas de máscara portanto aquilo que eu faço normalmente é pegar num pincel que de preferência não esteja sujo com outra cor e depois se precisarem podem até mesmo passar novamente eyeliner se cair alguma coisa para cima do eyeliner ele fica a menos preto mas é uma das formas mais simples de vocês resolver o problema é passarem sombra por cima deixarem a sombra secar a sombra não a máscara secar e depois aplicarem a sombra funciona sempre muito bem para finalizar este olho vou aplicar um bocadinho de iluminador com este pincel assim mais pequenito também e eu gosto sempre de dar assim um efeito mais brilhante ao cantinho interno portanto é isso que eu vou fazer vou pegar aqui e aplicar o nosso olho está finalmente terminado aqui na parte superior depois eu vou colocar aqui também alguma coisa por baixo mas eu primeiro para isso tenho que ter a pele pronta portanto vamos terminar este aqui terminar não começar e terminar para depois eu então regressar aqui em câmera e acabar tudo com vocês já temos então os nossos olhos prontinhos e eu vou agora passar então para o primer vamos começar a nossa pele aqui com um primerzinho hoje vou utilizar este que é o Instant Matte efeito Blur da quem disse Bernice e vou aplicar assim uma coisinha muito pequenina mais aqui na zona das maçãs do rosto e também na testa e queixo para base hoje vou utilizar esta da Nars e vou misturar aqui um bocadinho com a minha da Acorre Parfé da L'Oreal porque eu amo esta base da Nars mas ela é demasiado clarinha para mim neste momento então eu vou potenciar aqui com a cor da Acorre Parfé não sei se vocês são como eu mas eu adoro fazer mistura de bases gosto de mostrar acabamentos com cores porque por vezes o problema pode ser a cor mas há alturas em que nós gostamos do acabamento de uma gostamos do acabamento de outra e juntar realmente resulta muito bem então eu ando sempre a fazer misturinhas nunca utilizo só uma base muito raramente isso acontece o próximo passo é corretor vou utilizar este Can't Stop Won't Stop de NYX eu por acaso gosto imenso da base podia ter utilizado a base porque ele está muito bem é uma base ótima para vocês usarem no carnaval porque ela é full coverage e cá onde isso aguenta super super bem portanto fica a recomendação se vocês não quiserem uma base tão cara como esta da Nars ela é ótima é excelente uma das melhores bases que eu já experimentei até hoje mas se vocês querem uma opção mais barata NYX All The Way corretor e base está pronto vou agora matificar a minha pele com o pó da Fenty como é carnaval e ninguém vai levar a mal eu vou fazer um bocadinho de baking aqui debaixo do olho só para ficar mesmo o olho super destacado ver se o resto do rosto então eu vou aplicar a nossa eyeliner ficar aqui mesmo vou agora contornar o rosto e vou utilizar o Hoola Bronzer da Benefit e vou começar por um pincel assim mais preciso de contorno só para primeiro dar a forma e depois a pôr vamos começar aqui o lado despachado e agora vou então potenciar só um bocadinho mais o tom da minha pele porque eu realmente estou muito mais clara eu preciso aqui de uma vidinha extra vou utilizar esta paleta do face de rosto que eu adoro e vou pegar aqui neste tom mais claro e com um pincel assim mais larguinho quase como se fosse um pincel de blush ou de pó vou passar por todo o rosto como vocês podem ver fez logo a diferença ficou com o ar muito mais bronzeadinho e é uma das técnicas que eu mais gosto de utilizar é primeiro contorno com o tom que é ok para o meu tom de pele neste momento mesmo que a vossa base seja mais clarinha escolham sempre um bronzer que se adequo ao tom da base e depois a seguir é que vocês bronzeiam com um pó um bocadinho mais quente que é isso que eu normalmente faço e agora vou utilizar então aqui este Pixi Glow como blush vou utilizar o mesmo pincel que eu utilizo para aquecer o rosto que eu gosto assim fica com uma mistura também do tom mais quente que utilizamos para aquecer e dar um ar muito mais natural ao blush eu bem me parecia que estava a faltar alguma coisa falta preencher as sobrancelhas e eu estava aqui na minha e a pensar eu olhar para os olhos e a pensar falta aqui qualquer coisa antes de eu terminar a pele e vou então preencher aqui com este potezinho da Nabla e com um pincel da Anastasia Beverly Hills que eu adoro estou à procura dele neste momento porque eu já estive com ele na mão e não sei onde é que eu puxo eu tenho um da Benefit gosto muito dele mas como é muito mais grosseirão é mais difícil de ter precisão até rimei tudo que bobo agora sim já temos aqui uma sobrancelha para acompanhar este olho finalmente e vou aproveitar agora para passar um bocadinho de máscara nas minhas pestanas inferiores que eu gosto sempre de passar neste tipo de olho e com um pincel assim bem fininho talvez vá potenciar aqui as nossas cores com um bocadinho de laranja mas pelo laranja hoje vai ser laranja normalmente é amarelo mas acho que o laranja aqui vai ficar muito bem juro-vos este tutorial vai ficar gigantesco este vídeo aliás porque isto não é um tutorial isto é maquilha e fala bem relax eu é que estou aqui a tentar ajudar-vos se vocês quiserem a fazer o look mas na verdade eu estou aqui um pouco na minha nem estou a tentar ser muito específica nem muito organizada mas pronto é isso vamos agora então acabar com o nosso iluminador e eu vou utilizar aqui em homenagem do nosso amigo James o iluminador da paleta que é este aqui super lindão ele até é bastante parecido com este que eu utilizo da Sephora que eu até usei aqui no canto interno que está aqui é este da Sephora que é o Natural Glow ele é super lindo para o dia a dia se vocês gostam de um iluminador assim mais glowy mas que tenha um efeito mesmo de pele porque por vezes acaba por ficar assim muito glitter muito brilho e eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse efeito mas se vocês querem uma coisa assim mais sofisticada mais simples é um excelente iluminador estamos mesmo na reta final eu prometo pessoal eu sei que este vídeo já deve estar super longo mas eu hoje vou fazer minha combinação favorita de nudes que é este da Body Shop e este da Kiko eu normalmente mostrei estes dois tons e depois vou utilizar um gloss super lindo da Huda Beauty assim mais rosado que tem uns espectros assim também pós-dourados muito lindo vou só dar um toque final aqui no meu rosto vou utilizar o Setting Spray da Urban Decay e este é o Long Lasting Makeup Setting Spray e tem cheirinho a cereja e eu nunca experimentei portanto vai ser uma novidade e agora sim o nosso look está prontíssimo eu espero muito que vocês tenham gostado pessoal eu adorei fazer este look para vocês eu ando apaixonada por cut crease portanto eu sinto que é a forma perfeita de vocês arriscarem também agora no carnaval se vocês são entusiastas se vocês estão a começar eu acho que o carnaval é a melhor altura para arriscar porque se não ficar bem é ok o importante é vocês se divertirem e experimentarem fazer coisas diferentes aí em casa e eu sou-vos sincera eu sempre achei que cut crease ia ser um bicho de sete cabeças e por isso é que nunca tinha tentado fazer mas realmente não é assim tão difícil basta vocês aplicarem as técnicas e treinarem acima de tudo não fiquem frustrados se vocês tentarem pela primeira vez e não conseguirem é totalmente normal lá está tudo o que é mais técnico é mais complicado mas nada que não seja excluível eu sou a tala viva disso portanto eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que aproveitem que arrisquem neste carnaval que se divirtam muito acima de tudo e experimentem com a vossa maquilhagem um grande grande beijinho e vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau